O meu cachorro vai chamar Rivotril A minha gata quatro pares pariu Meu papagaio tá falando inglês E o meu peixinho blu 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 em francês A tartaruga criou a tuou Minha cabeça foi pro alto, ficou Eu tô alto, eu tô alto 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 Eu tô alto, muito alto Eu tô alto O meu cachorro vai chamar Rivotril A minha gata quatro pares pariu Meu papagaio tá falando inglês E o meu peixinho blu 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 em francês A tartaruga criou a tuou Minha cabeça foi pro alto, ficou Mãe